Eis a mulher sábia que edificou a sua casa Seus passos não se afastam pela lei do Senhor Seus passos não se afastam da lei do Senhor Pois a mulher sábia que edificou a sua casa Seus passos não se afastam da lei do Senhor Seus passos não se afastam da lei do Senhor Ó idosa mulher que sendo mãe Da criação divina é essa imagem Tu és qual fonte viva de onde nasce A humanidade em Cristo renovada Eis a mulher sábia que edificou a sua casa Seus passos não se afastam da lei do Senhor Seus passos não se afastam da lei do Senhor Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém O Senhor esteja convosco Ele está no Pai Amém Irmãos caríssimos, celebramos hoje a memória de Santa Mónica Mãe de Santo Agostinho, uma mulher que de facto viveu toda a sua vida Nesta fidelidade ao Evangelho Que ao celebrarmos a Eucaristia Possamos também aproximar-nos de Cristo e encontrar-nos com Ele Para podermos viver sempre na fidelidade à nossa vocação E para mais dignamente celebrarmos estes santos mistérios Reconheçamos que somos pecadores Confessemos os nossos pecados Confesso a Deus Todo-Poderoso E a vós, irmãos Que peguei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e missões Por minha culpa, minha tão grande culpa E peço à Virgem Maria Aos anjos e santos E a vós, irmãos Que rebeis por mim a Deus nosso Senhor Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna Senhor, tende piedade de nós 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 Senhor, Senhor, é o reto de Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, consolação dos que choram. Vós que atendestes misericordiosamente as lágrimas de Santa Mónica, pela conversão do seu filho Agostinho. Concedei-nos pela intercessão da mãe e do filho, que saibamos chorar os nossos pecados, para alcançar a graça do vosso perdão. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Início da segunda epístola do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses. Paulo, Silvano e Timóteo, à Igreja dos Tessalonicenses, que está em Deus, nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. A graça e a paz vos sejam dadas da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Devemos dar contínuas graças a Deus por vós, irmãos, como é justo, porque a vossa fé faz grandes progressos e o amor de uns pelos outros vai aumentando em todos vós. Assim, nós mesmos nos gloriamos de vós, nas igrejas de Deus, por causa da vossa perseverança e da vossa fé, no meio de todas as perseguições e tribulações que suportais. Elas são um sinal do justo juízo de Deus, que quer tornar-vos dignos do seu reino, pelo qual sofreis. O nosso Deus vos considera dignos do seu chamamento e, pelo seu poder, se realiza em todos os vossos bons propósitos e se confirme o trabalho da vossa fé. Assim, o nome de nosso Senhor Jesus Cristo será glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor Graças a Deus O nosso Senhor Jesus Cristo será glorificado em vós e vós nele, Anunciai no meio de todos os corpos as maravilhas do Senhor. O nosso Senhor Jesus Cristo será glorificado em vós e vós nele, Anunciai no meio de todos os corpos as maravilhas do Senhor Jesus Cristo será glorificado em vós e vós nele, Anunciai no meio de todos os corpos as maravilhas do Senhor Jesus Cristo será glorificado em vós e vós nele, Anunciai no meio de todos os corpos as maravilhas do Senhor Jesus Cristo será glorificado em vós e vós nele, Anunciai no meio de todos os corpos as maravilhas do Senhor Jesus Cristo será glorificado em vós e vós nele, Anunciai no meio de todos os corpos as maravilhas do Senhor Jesus Cristo será glorificado em vós e vós nele, Anunciai no meio de todos os corpos as maravilhas do Senhor Jesus Cristo será glorificado em vós nele, Anunciai no meio de todos os corpos as maravilhas do Senhor Jesus Cristo será glorificado em vós nele, Anunciai no meio de todos os corpos as maravilhas do Senhor Jesus Cristo será glorificado em vós e vós nele, Anunciai no meio de todos os corpos as maravilhas do Senhor Jesus Cristo será glorificado em vós nele, Anunciai no meio de todos os corpos as maravilhas do Senhor Jesus Cristo será glorificado em vós nele, Anunciai no meio de todos os corpos as maravilhas do Senhor Jesus Cristo será glorificado em vós nele, Anunciai no meio de todos os corpos as maravilhas do Senhor Jesus Cristo será glorificado em vós nele, Anunciai no meio de todos os corpos as maravilhas do Senhor Jesus Cristo será glorificado em vós nele, Anunciai no meio de todos os corpos as maravilhas do Senhor Jesus Cristo será glorificado em vós nele, O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus, Ai de vós, escribas e fariseus e hipócritas, porque fechais aos homens o reino dos céus, vós não entrais nem deixais entrar os que o desejam. Ai de vós, escribas e fariseus e hipócritas, porque dais volta ao mar e à terra para fazer-te um convertido, mas tendo conseguido, fazeis dele um mercedor da higiene, duas vezes mais do que vós. Ai de vós, guias cegos, que dizeis, quem jurar pelo santuário a nada se obriga, mas quem jurar pelo ouro do santuário tem de cumprir. Insensatos e cegos, que vale mais, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Dizeis também, quem jurar pelo altar em nada se obriga, mas quem jurar pela oferenda que está sobre o altar tem de cumprir. Cegos, que vale mais, a oferenda ou o altar que santifica a oferenda? Na verdade, quem jura pelo altar, jura por tudo o que está sobre ele. E quem jura pelo santuário, jura por ele e por aquele que o habita. E quem jura pelo céu, jura pelo trono de Deus. e por aquele que nele está sentado. Palavra da salvação. Glória a Deus. Daí de vós, porque fechais aos homens o reino dos céus e não deixais entrar, nem entrais. Este é o perigo daqueles que baseiam a sua vida cristã no mero cumprimento de preceitos, no mero cumprimento de regras, porque há sempre necessidade de criar mais regras, porque cada vida humana é uma pessoa diferente, com um conjunto de circunstâncias, de vivências. E, portanto, depois surge um problema que quanto mais regras se fazem, mais buracos, mais desculpas, mais maneiras de circun... de se rodear essas regras para interpretações próprias. O que Jesus nos quer dizer é isto, é que basta apenas uma lei. É a lei do amor. E tudo o que fazes, falo por amor. E se fizeres por amor, não precisas de muitas regras. Jesus pega nestes dois exemplos concretos aquilo que era regra, lei, preceito no tempo dele. Alguém jurar uma coisa pelo santuário era como se não valesse nada. Mas jurar pelo ouro do santuário já era algo de legal. Jurar pelo altar não valia nada, mas jurar pela ofenda já era legal. Isto são quase jogos de palavras, é o que Jesus quer dizer. E que não interessam. Porque o que interessa é onde é que está o teu compromisso, onde é que está aquilo em que assenta a tua vida. São Paulo escreve aos salonicenses precisamente no início da palavra para dar graças pelo amor que aquela comunidade vive. Dar graças pelo amor que vai crescendo, pelo progresso que eles vão fazendo neste crescimento do amor, neste testemunho da preservarança no meio das perseguições, no meio das dificuldades. Mesmo no meio do mal eles procuravam viver o amor. E aqui está de facto o decisivo na nossa vida. porque olhando para o exemplo também de Santa Mónica que celebramos hoje, olhando para a questão do mal que é uma questão sobre o qual todos os filósofos e todas as religiões se se debruçam e tentam analisar e combater e verificar, a questão está que o mal não é uma realidade concreta. é apenas a ausência de algo. Assim como a escuridão não é uma realidade concreta mas é a ausência de luz e o frio não é uma realidade concreta mas é a ausência de calor. E nós não combatemos o frio colocando mais frio. Se uma pessoa está gelada não vai mergulhar numa tina de água ainda mais fria. Se uma pessoa está às escuras não vai apagar as outras luzes para ver se vê melhor. E assim se uma pessoa está numa situação de mal não vai combatê-la trazendo mais mal para esse encontro. E aqui entra Santa Mónica mãe de Agostinho cristã católica que vivia a sua fé de uma forma comprometida e vê o seu filho afastado de Deus afastado daquela riqueza espiritual que a mãe experimentava e vivia que a família vivia que buscou a felicidade em tantos caminhos errados e hoje continuamos a encontrar mães e pais angustiados pelos seus filhos porque de facto estão longe de Deus porque foram educados na fé cristã e se afastaram foi o que aconteceu com Santa Mónica e vocês pensam que ela pegou no filho e lhe deu uma sova o castigou o obrigou a ir à missa o obrigou a frequentar os sacramentos vocês pensam que ela fez isso não ela respeitou o caminho do seu filho respeitou a sua liberdade respeitou a sua busca de Deus o que é que ela fez deu-lhe o exemplo continuou a viver como cristã continuou a viver a vida de fé que era a essência da sua vida rezou por ele chorou por ele como tantas mães e tantos pais hoje choram pelos seus filhos amou-o e o amor venceu porque de facto nós só conseguimos eliminar o mal amando assim como só conseguimos eliminar as trevas fazendo brilhar uma luz assim como nós só conseguimos aquecer o mundo de facto com calor não com frio esta é uma realidade absoluta só o amor só o bem pode combater o mal só o bem pode fazer desaparecer o mal não é vencer o mal porque o mal não é uma realidade que precisa de ser vencida uma realidade que precisa de ser ultrapassada e é aqui que está o amor amar e é difícil é difícil amar quando não somos amados é difícil fazer o bem quando só vemos mal de facto à nossa volta mas é o único caminho nós não podemos vencer o mal trazendo mais mal para o mundo não podemos é o que Jesus Cristo diz aos discípulos vocês mudam o céu e a terra para converter alguém mas depois condenam-no dizem pronto agora que já és dos nossos agora estás condenado porque sabes mais porque tens mais responsabilidade porque tens de fazer isto tens de fazer aquilo e nunca é suficiente e nós sabemos como é que numa relação humana a manipulação de facto dos poderosos mantém os mais fracos oprimidos porque por muito que eles façam nunca chega porque há sempre desculpa porque há sempre uma razão para isto ou para aquilo quando os poderosos não estão dispostos de facto a salvar as pessoas nunca encontram razão para as salvar nunca vale a pena e Deus não é assim Deus olha para cada homem e para cada mulher e diz vale a pena salvar esta pessoa foi por isso que Jesus Cristo morreu por nós por cada um de nós vocês pensem naquela pessoa pior que conhecem na vossa vida aquela pessoa mais pecadora mais má menos digna do vosso amor Jesus morreu por essa pessoa Jesus deu a vida por essa pessoa Mónica dá-nos o exemplo vocês pensam que ela desistiu do filho vocês pensam que ela pensou bem o meu filho já tem 30 e tal anos já teve uma relação matrimonial já tem um filho não vale a pena já não já não há maneira de ele ganhar juízo Mónica nunca desistiu é isso que São Paulo diz aos salonicenses e é interessante é que ele escreve não apenas em nome dele escreve é o Paulo o Silvano e o Timóteo uma comunidade que reza uma família devemos continuamente dar graças a Deus a vossa fé fez grandes progressos fez grandes progressos ou seja começais a caminhar não é perfeita não é uma vida perfeita mas é uma vida melhor mesmo que acendamos um fósforo no meio da escuridão vencemos as trevas porque há uma luz que brilha claro que se fosse um destes faróis de carro ou de avião ou dos estádios seria melhor mas é um começo e se juntarmos cada vez mais luzinhas que é cada um de nós que procura fazer o bem vamos iluminando o mundo e é isto que Deus quer de nós quer de nós que possamos de facto anunciar a todo mundo as maravilhas do Senhor só conseguimos vencer o mal fazendo o bem não é querendo matar os maus não é querendo destruir os maus acabar com os maus não é querer que o bem cresça é difícil é quase impossível não importa é assim que nós salvamos o mundo não destruindo mas construindo eis que o Senhor nos pede e eis que Santa Mónica nos ensina a dedicarmos a nossa vida pelo bem dos outros procurarmos consagrar a nossa vida para que o bem aumente isto é que é importante não nos preocupemos com o mal preocupemos-nos em aumentar o bem à nossa volta e assim automaticamente o mal acaba por desaparecer eis que a gente Irmãos e irmãs, iluminados pela fé de Santa Mónica, que obteve a conversão do seu filho com as suas lágrimas e do seu marido pagão com a sua ternura, elevemos as nossas pressas até Deus, dizendo Fazei-nos santos, Senhor, porque vós sois santo. Fazei-nos santos, Senhor, porque vós sois santos. Para que a Igreja, animada pelo Espírito Santo, seja testemunha da nova criação, inaugurada na Páscoa do Senhor, oremos, irmãos. Fazei-nos santos, Senhor, porque vós sois santo. Para que as esposas e as jovens cristãs, a exemplo de Santa Mónica, imitem aquelas mulheres que a Escritura tanto louva, oremos, irmãos. Fazei-nos santos, Senhor, porque vós sois santo. Para que o Pai faça surgir na sua Igreja, fiéis que acolham o chamamento de Jesus e se entreguem ao serviço do Evangelho, oremos, irmãos. Fazei-nos santos, Senhor, porque vós sois santo. Para que o Filho de Deus e de Maria conceda a todas as famílias cristãs a graça de serem sinal de santidade, oremos, irmãos. Fazei-nos santos, Senhor, porque vós sois santo. Para que a nossa Assembleia deste dia se reúna também na eternidade, para cantar ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, oremos, irmãos. Fazei-nos santos, Senhor, porque vós sois santo. Senhor nosso Deus, escutei a oração silenciosa de tantas lágrimas que as mães e os pais choram pelos seus filhos e concedei-lhes a graça e a alegria de os ver regressar à Santa Igreja. Por Cristo nosso Senhor. Amém. 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 Ora, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Por esta oblação que trazemos ao vosso altar, na comemoração de Santa Mónica, concedei, Senhor, aos vossos fiéis o dom da unidade e da paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. 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 Demos graças ao Senhor, nosso Deus. Amém. 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 que será entregue por vós. De igual modo, no fim da séria, tomou cálice e dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice no sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Música Celebrando agora, Senhor, o Memorial da Morte e a Resurrecção do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. O meu demendo vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em reunião com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tendo misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que, desde o princípio do mundo, viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a voz Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. E fiéis aos ensinamentos do Salvador, os vamos dizer Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feito à vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis que ir em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja. E dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós, que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Felizes os convidados para a saia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Senhor Jesus, Amém. 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 O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me enviou a anunciar a boa nova aos pobres. A libertar os cativos e oprimidos. E a proclamar o ano da graça do Senhor. Amém. 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 Oremos o sacramento que recebemos, Senhor, ao celebrar a memória de Santa Mónica. Santifica o nosso coração e o nosso espírito para merecermos participar na vossa vida divina. Amém. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. Now I am blessing the religious objects. Faço agora a benedizione degli objecti religiosi. Je vais maintenant venir les objets religiosos. Ahora van a ser bendecidos los objetos religiosos. Oremos. Bendito sejai, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por interação da bem-aventurada Virgem Maria dos Santos Francisco e Jacinta Marta, assisti-me no engenamento dos vossos servos e fazer que levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando a imagem do vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no raio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. A Virgem Maria, cercada de luz, Nossa Mãe bendita e Mãe de Jesus. A biençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.